Assim ó gente, eu tô afim de conversar sobre o Superman hoje, porque a gente passou por esse final de semana da Comic Con, onde existia uma grande expectativa de acontecer a volta do Superman e Cavill num painel da Warner DC, e isso acabou não se confirmando, o que por si só acabou gerando uma decepção. E é exatamente isso que eu queria conversar com vocês, um papo reto. Então por favor já vão comentando aqui o que vocês acham que deveria acontecer no futuro do DCU. Continua Superman, troca de ator, chama o Brandon Roof, chama o Tyler, chama um novo ator, continua com o Henry Cavill, por favor comentem aqui o que vocês gostariam de ver. Porque assim ó, eu desde o início do ano, eu sempre falei aqui, eu quero que o Superman continue no DCU. A gente teve aqueles rumores de que a Supergirl poderia substituir o Superman no DCU, e eu falei aqui, eu fiz uns 10 vídeos falando aqui, que na minha opinião não existe o universo da DC sem Superman. Você até pode criar uma justificativa ali no universo pra temporariamente não ter um Superman, mas eventualmente você vai ter que ter um Superman. Porque não existe o universo da DC sem o maior de todos, que é o Superman. É o maior herói da DC. Talvez não seja o que mais dê dinheiro, mas é o mais importante. É a coisa mais indispensável. É o Superman. Eu acho que essa minha opinião, ela é compartilhada com 99,9% dos fãs da DC aí fora. Eu imagino que todo mundo queira o Superman no DCU. Agora, existe esse problema do Henry Cavill. O que que tá acontecendo? Imediatamente depois que teve o painel da DC na Comic Con, alguns insiders surgiram, e eles falaram que também não tinham nenhuma informação que o Henry Cavill iria aparecer. E o que que eles têm escutado, é que a Warner queria que o Henry Cavill continuasse, mas do lado do Henry Cavill não tá tendo acordo. E que tá acontecendo alguma coisa ali, e eles não sabem exatamente o que. Que talvez o Henry Cavill estivesse pedindo controle criativo do personagem, ou que ele estivesse pedindo muito dinheiro, ou seria um grande conflito de agenda, mas que alguma coisa do lado do Henry Cavill não está acontecendo. E assim ó gente, eu sempre advoguei aqui no canal, a favor da escolha óbvia do Superman. E qual que é a escolha óbvia? É a manutenção do Henry Cavill. Porque o Henry Cavill, ele é o Superman do DCU. Mas acima de tudo, tem muita gente que gosta do Henry Cavill como Superman, apesar dos problemas que as pessoas criticam ali no Homem de Aço e no Batman vs Superman. E que surpreendentemente as pessoas elogiam ele como Superman no Snyder Cut, e no filme da Liga da Justiça do Joss Whedon, que o pessoal fala que é um Superman mais clássico ali. E eu acho que existe uma grande parcela de pessoas que enxergam no inicável a manutenção de uma ideia de universo compartilhado da DC. Porque ele estava lá no início, né? E você não ter ele no início e depois, né? Sem ter um grande arco de desenvolvimento de personagem pra ele morrer, ou se sacrificar, alguma coisa assim, fica parecendo que se perdeu alguma coisa. Fica parecendo que você foi perdendo coisas importantes e teve que se ajustar conforme dava. Então eu sinto que a grande maioria quer que ele continue. A gente fez a enquete aqui, teve um monte de votos, 20, 30 mil votos, e era tipo assim ó, 80% a favor do Henrique Cavill. Só que assim, ao mesmo tempo que eu sou a favor, eu não acho que a DC, a Warner, deveria ser refém do Henrique Cavill pedindo coisas impossíveis de que ela não quer atender. Porque o personagem não é do Henrique Cavill. Eu quero que ele continue, mas ele não é dono do personagem. Ele é o ator que tá fazendo hoje o Superman. Mas amanhã ele não vai ser. Assim como hoje, na série do The Batman, o Robert Pattinson é o Batman, Daqui a 10, 20 anos, ele não vai ser. Ninguém é eterno nesses papéis de super-heróis. As pessoas estão ali pra representar o herói. Ninguém é dono de nada. Quem é dono dos negócios pro bem e pro mal, é a Warner. É ela quem decide. E muitas vezes eu não concordo com a Warner. E às vezes eu concordo também. Só que nesse ponto, se a Warner realmente tá querendo fazer negócio com ele, dando um voto de esperança pra ele continuar. e ele fica pedindo 300 coisas pra voltar, dificultando a volta, esse tipo de coisa acaba prejudicando todo mundo. Prejudica o Inicável, que tá dando entrevista e dizendo que quer ser o Superman. Então todo esse tempo de negociação, ele poderia já tá com o roteiro pronto, pra, sei lá, gravar daqui a seis meses. Mas, né, ele tá dificultando a negociação. Prejudica a Warner. Porque com certeza a Warner quer fazer um filme do Superman. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Ela provavelmente tá fazendo pesquisas internas de marketing pra saber, assim, a opinião de uma forma geral do público se o Inicável deveria continuar ou não. E eu imagino que a resposta que eles estão recebendo é que eles querem que o Superman continue. E até por isso eles devem tá querendo continuar com o Inicável. Porque eles devem tá olhando os dados deles, as métricas deles, e as métricas devem tá dizendo que é a favor do Reincável. Só que o negócio não sai. E enquanto o negócio não sai, isso nos prejudica. Porque a gente vai ficar de novo, mais um ano sem Superman, no mínimo. E provavelmente a gente vai ter mais um camel do Superman no Adão Negro, na qual não aparece o rosto dele. Então, assim, ó, eu acho que tem que ter um prazo limite pra negociar com o Reincável. Sei lá, hipoteticamente. Se o Inicável não fechar o negócio com a Warner, até a estreia do Adão Negro pra poder aparecer o rosto dele na cena pós-crédito, aí eu sinceramente acho que a Warner tem que dizer Obrigado, Inicável, queriam ser fechados o negócio, mas não deu. A gente tem que seguir em frente. A gente tem um universo pra tocar. A gente tem que fazer um filme do Superman. Infelizmente, não dá pra esperar pra sempre o ator. E a partir daí, escolher a outra pessoa. Porque, assim, ó, no início vai doer. Óbvio, vai doer. Vão anunciar uma outra pessoa. Vai ter toda uma polêmica se é o cara certo, se não é o cara certo. Até ele aparecer vestido de Superman. Beleza, eu entendo. É normal. Isso acontece com todo ator grande de super-herói. Mas pelo menos vai andar, tá ligado? O que não pode é se vai, não vai, agora vai, agora não vai. Doer em cá, viu, ou não? Sinceramente, tem que ter uma definição desse negócio até o final do ano. Não que eu seja diretor executivo da Warner, mas é que eu fico pensando na gente, nos fãs. Se vai levar mais um ano pra escolher um ator, vai levar mais seis meses pra ter um roteiro. Vai levar mais seis meses pra começar a produção. E daí vai levar mais seis meses pra começar a filmar. E daí dois, três anos pra finalizar o filme e lançar três meses depois. Sabe? Vai levar uns quatro, cinco anos pra gente ver. Vai sair um Guerra Secretas antes da gente ver um filme do Superman. Não é possível. Não é possível. Então, assim, ó. Eu acho que tem que definir. E esse humor aí do sábado, ele prova que as pessoas querem ver o Wayne Cavill. As pessoas querem. As pessoas querem o Superman. As pessoas estão cansadas de olhar pro Superman e não ver um rosto nele. Porque a gente precisa do rosto dele. Sabe? Porque hoje ele é o ator do cinema do Superman. Eu, se fosse diretor da Warner, se eu fosse o Zaslav, eu, pessoalmente, iria ligar pro Wayne Cavill e eu seria super sincero. Aqui, ó, Wayne Cavill. O que você quer pra assinar com a gente? Você quer o controle criativo? Não, isso a gente não pode te dar. A gente pode te dar mais dinheiro. Pode ser? Eu garanto que você vai ter um filme só. Porque é o que a gente quer fazer. Não tem acordo? Tem acordo? Não tem? Então, desculpa. Tenho que escolher o meu ator do Superman. Esse seria o meu mote de negociação com ele. Agora, eu acho inacreditável que isso ainda não tenha acontecido. Eu realmente acho inacreditável. Porque, assim, ó, sinceramente, isso era a pauta número um da DC. Definir o Superman. Mais do que anunciar dez filmes. O primeiro passo é Superman. Superman. Ah, Gabriel, mas então se você não conseguisse negociar o seu coencalo, o que você ia fazer? Eu iria escalar um novo ator. Tyler, Brandon Roof. Não, assim, ó, sinceramente, eu iria escolher um novo ator. Adoro mesmo o Brandon Roof naquele traje do Reino do Amanhã. E adoro mesmo o Tyler, que hoje é o Superman mais poderoso do live action que a gente já teve. Mas um é da série do Superman em luz. E o outro é o sucessor espiritual do Christopher Reeve e do Superman Returns. Eu acho que a gente tem que ir pra uma outra. Eu acho que a gente tem que ir pra uma coisa nova do Superman. Uma coisa que faça referência ao Superman clássico, que seja fiel às HQs, mas que também olhe pro futuro. E não apele apenas pra nostalgia. E, na minha opinião, seria um ator novo. Quem é um ator? Não faço ideia. Mas em Hollywood, hoje deve ter uns 100 candidatos que estão na porta da Warner hoje querendo ser Superman. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. E eu iria ter essa definição em incável ou não incável em novo ator até o final do ano. Pra quando eu lançar o filme do Flash, lá em junho, eu poder mostrar esse Superman no final. É isso que eu faria. E é isso que eu acho que eles deveriam estar fazendo. Chega no epílogo do filme do Flash, aparece a Supergirl no meio da rua ali, aparece o Superman, a gente vê a formação da Liga da Justiça. Meu, eu acho que eu já estaria satisfeito tendo um rosto pro Superman. E a partir daí, você teria o seu Superman, que é o monolito do DCU. Você pode começar a pensar de novo em um universo compartilhado. aí sim você vai e diz, ó, vai ter esse filme, vai ter esse filme, é esse calendário, é isso daqui, a gente vai pra cá, a gente vai pra lá. Deu. Mas o primeiro passo, na minha opinião, é definir esse ator, esse maldito impasse que ninguém aguenta mais de dois anos, que é esse negócio do Superman. Assim, ó, eu não sei quanto a vocês. Eu iria até onde dá pra ir pra tentar ter ele. E por quê? Porque sempre que a gente faz uma enquete aqui, ele ganha com 80% de aprovação. Principalmente por isso, porque ele tem a aprovação do público. E a gente viu no sábado o hype que se gerou com o mero rumor que ele estaria na Comic Con. Então sim, eu iria apostar no encargo. Mas mesmo 80% de aprovação, sinto muito, não dá pra esperar pra sempre. Não vamos esperar até 2024 pra ele. Ah, agora eu quero fazer. Não. Ah, Gabriel, e se não for o problema do Henrique Cável e se da Warner? Bem, aí é uma outra história. Digamos que, por acaso, o Henrique Cável vai aceitar qualquer termo pra assinar contrato, mas é do lado da Warner que não sai contrato. Isso daí é uma informação que iria contra o que os insiders estão falando. Mas beleza. Vamos partir desse pressuposto. Se a Warner não quer fazer contrato com o Henrique Cável, não há porquê não escolher um novo ator. Por quê? Por que que eles estão demorando tanto? Entendeu? Porque se não é o Henrique Cável, não tem nada segurando eles de escolher um novo ator. Então, assim, ó, deveria estar sendo buscado um novo ator, um novo diretor, um cara pra fazer o filme e a escalação do Superman. Entendeu? Porque pra mim não faz sentido. Se eles não querem, por que que eles não escolhem uma nova pessoa? Por que que demora tanto pra escolher uma nova pessoa? Porque já dava pra ter substituído o Henrique Cável há uns dois anos. Se eles quisessem. Ah, mas é que agora tem o Zaslav. Não, ok. Agora tem o Zaslav. Uma nova estrutura de trabalho da Warner e da DC está acontecendo nesse momento. E é por isso que eu entendo completamente porque esse ano não teve uma definição. Mas mesmo que até o momento não tenha tido uma definição, isso daí é pauta urgente dentro da questão do universo da DC. ou vocês discordam comigo? Porque eu acho que é. Os caras chegaram ali em abril. Estiveram nove meses pra ter a definição de quem que ia ser o ator de Superman. Henrique Cável? Não Henrique Cável? Outro ator? Brandon Ruff? Tyler? Novo ator? Pô, não é possível que você vai levar nove meses pra ter essa definição. Não é possível. Eu acho, sinceramente, que uma parte da Warner está bem dividida com esse negócio de Henrique Cável. Eu acho que tem uma parte que quer e outra parte que não quer. E é por isso que tem essa indefinição. E alguma coisa me diz que eles querem esperar o filme do Adão Negro pra ver a performance do filme do Adão Negro A Bilheteria e principalmente ter a reação do público dessa cena pós-crédito que o Superman vai aparecer de costa. Se a reação for extremamente positiva, aí sim eu acho que eles vão tentar de tudo pra ter o Superman Henrique Cável. Se eles sentirem que não deu muito hype, aí eu acho que eles vão partir pra outra sim. E de qualquer jeito, tudo bem esperar até o filme do Adão Negro. Tudo bem. Mas eu acho que depois do filme do Adão Negro você ainda vai ter mais dois meses até o final do ano pra definir. E definindo, você ainda consegue um tempinho extra pra fazer regravações do final do Flash e colocar o novo Superman ou Superman Henrique Cável nesse final e dar o que as pessoas querem ver. Porque assim, se o final do filme do Flash tivesse um Superman de rosto aparecendo, eu acho que isso seria muito impactante. Iria passar uma mensagem de que, ó, mudou, vamos em frente ao universo da DC, vamos hypar esse negócio, é uma nova página, vamos em frente, vamos ver o que acontece. Vamos junto, né? O tradicional, vamos junto. Porque o Superman, ele é o monolito do universo da DC em qualquer instância. Animação, videogame, MHQ, filmes, jogo de bolita, é o Superman vai estar na caixa ali, tá ligado? Do lado do Batman. Você precisa ter ele. O super-herói que a Marvel tem hoje, que mais se equipara ao Superman, é o Homem-Aranha. E assim, ó, eu acho muito curioso como que a Marvel fala do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha não é dos direitos da Marvel nos cinemas. E você vê as entrevistas pós-comicom, e tem um monte de gente perguntando pro Kevin Feige sobre o Homem-Aranha, e ele fala tranquilamente sobre o Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha vai ficar em Nova York ali junto com o Demolidor. Eles são os heróis que vão cuidar dos bandidos de rua. E a gente vai ter as coisas cósmicas, e a gente vai ter as coisas interplanetárias. Mas o Homem-Aranha tá ali. Ele reforça que tem o Homem-Aranha. É óbvio que o fato da Marvel não ter os direitos do Homem-Aranha afeta um pouco a narrativa e a importância que ele tem dentro do universo da Marvel. Mas em nenhum momento eles dizem que ele não existe. Ou eles colocam ele sem cabeça. Sabe por quê? Porque eles sabem que um, eles precisam dos fãs e os fãs deles amam o Homem-Aranha. A DC tem que entender isso também. A DC precisa dos fãs. E os fãs amam super-homem. Amam. Elas querem uma definição. Quando ela trazer uma definição, pode até ter um burburinho no início caso tenha a substituição do Enricável. Mas a médio e longo prazo eles estarão lá apoiando. Sabe por quê? Porque as pessoas amam o Superman. Elas vão estar lá. E tem que acreditar nisso. Então definir o que você quer fazer com o Superman é a melhor jogada possível que a Warner DC pode fazer em relação ao universo partilhado deles. Claro que fazer o Adão Negro 10 de 10 e o Shazam 2 10 de 10 é importante. O filme é importante. Mas assim, quem tá fazendo o filme são as pessoas ligadas aos filmes. Não cabe mais a Warner, entendeu? A diretoria e os executivos da Warner. O que cabe hoje à diretoria executiva da DC é definir o Superman. E é isso que os fãs mais querem ter. Então é por isso que na minha opinião eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero ter uma definição. Com o Enricável ou sem o Enricável. Tenho preferência pelo Enricável porque ele é o favorito porque ele estava lá no primeiro filme e eu acho que ele iria agradar ao público sim. Mas se não for ele paciência bora pro outro vamos escolher um outro e eu escolheria um novo ator. Mas enfim gente isso daqui é só a minha opinião. Por favor galera comentem aqui embaixo e no mais é isso daí muito obrigado e dale Superman sempre Superman. E esse foi o vídeo envolvendo as novidades do Superman. E aí gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado gente e até a próxima. Tchau, tchau.